Fala aí galera, já de volta, cheguei agora há pouco de Buenos Aires, com um pontinho na mala pelo menos para o jogo de volta na semana que vem contra o Argentino Júnior, valendo vaga nas quartas de final mas ainda está repercutindo muito tudo o que aconteceu ontem no estádio Diego Armando Maradona principalmente em relação à lesão sofrida pelo Sanches, a terrível lesão sofrida por ele e a expulsão do lateral esquerdo Marcelo e agora saiu uma informação importante publicada pelo GE.globo que o Fluminense vai entrar com o pedido de anulação da expulsão vou trazer esses detalhes para vocês, será que realmente é possível isso? será que pode acontecer o Marcelo ficar à disposição para o jogo da semana que vem? vou explicar para vocês também trazer aqui a declaração do Sanches na saída hoje do hospital falou sobre o Marcelo, agradeceu as mensagens de carinho, a própria mensagem do Marcelo enfim, acho legal ver essa entrevista e perceber como ele se comportou depois de tudo que ele sofreu no jogo de ontem e também informações sobre uma possível proposta que pode chegar para o André do Liverpool nos próximos dias deixe seu like, se inscreva aqui no canal do Leste, seu comentário é muito importante compartilhe os conteúdos aqui do canal, não se esqueça, a ajuda de vocês é primordial aqui para o nosso crescimento vamos lá, informação aqui, matéria assinada pelos amigos Davi Barros, Eric Faria e Marcelinho Neves que agora também faz parte da equipe do GE, novo reforço do GE, Marcelinho também está agora fazendo parte do GE.globo um abraço irmão, todo o sucesso do mundo nessa nova caminhada, você seja muito feliz aí enfim, essa matéria aqui que eles publicaram agora há pouco dando conta de que o Fluminense entrará com o pedido de anulação da expulsão do Marcelo ele recebeu cartão vermelho naquele lance que acabou infelizmente ocasionando na grave lesão no Sanches acabou sendo expulso, algo que foi muito debatido, muito discutido ao longo desta quarta-feira o clube tem até as nove da noite desta quarta-feira ou seja, o Fluminense tem até as nove da noite desta quarta-feira ou seja, para você que está assistindo esse vídeo depois das nove da noite o Fluminense tinha até as nove para protocolar esse pedido junto à Comebol e depois o clube vai aguardar a posição da entidade o departamento jurídico do Flu foi acionado ainda em Buenos Aires para tentar uma solução internamente não há muita confiança com a anulação da expulsão por ter sido uma decisão de campo do árbitro chileno Piero Maza após rever o lance no monitor por indicação do árbitro de vídeo a tendência é que mantenham a suspensão do lateral esquerdo mesmo sabendo que há pouca chance de mudança dado o regulamento da competição e está mais restrito em relação às mudanças do que acontece em campo o clube ainda nutre uma esperança de ter Marcelo no jogo de volta essas aí portanto as informações do GE.globo e é de fato uma situação muito difícil mudar essa decisão de campo que o árbitro, mesmo que ele tenha ido ao monitor, viu, tomou a decisão dele após ter visto o que aconteceu dificilmente a Comebol vai mudar isso vai ser uma coisa talvez mais protocolar por parte do Fluminense do que qualquer coisa já imaginando que a resposta vai ser negativa eu falei sobre isso mais cedo ontem eu tinha uma percepção do lance hoje eu tive outra e depois quando eu cheguei no hotel que eu analisei com mais calma eu tive outra percepção inicialmente eu tinha compreendido a expulsão porque foi uma lesão muito grave pela forma como aconteceu enfim, eu não achava nenhum absurdo ter o Marcelo ter sido expulso e depois, né, analisando tudo opiniões, várias opiniões importantes, né com contrapontos relevantes eu, e até a própria entrevista coletiva do Diniz que eu achei que foi até um certo ponto um pouco fora do ponto dado o contexto da situação mas eu concluí que realmente o Marcelo não deveria ter sido expulso né, ele não não agrediu ele não foi imprudente ele simplesmente não tinha o que fazer naquele momento e aquilo foi um terrível acidente de trabalho essa é a opinião que enfim, muita gente bateu nisso desde o início e depois que eu vi o lance com mais calma que eu vi outras análises eu realmente concordo com esse ponto de vista e aí o Marcelo deu uma aula de empatia, né, de ser humano mostrou o cara acima da média que ele é a reação dele acho que diz tudo, né a forma como ele reagiu a isso e até o Sanches eu acho que ficou, assim feliz pela forma como o Marcelo se comportou desde quando o lance aconteceu dentro do gramado e ele deu uma entrevista hoje a dois veículos lá da Argentina a TIC Sports e a ESPN e encontraram o jogador na saída do hospital vamos dizer o que ele disse Luciano, fundamentalmente saber como estás como transitaste a noite estas primeiras horas depois do que te tocou sofrir esta noite bem, bem foi um bom momento ao princípio foi bastante dolor mas por suerte me pudieron corrigir a rodilla aí no momento e isso me aliviou muito e depois a noite la passe tranquilo inmovilizado e bueno sem dolor agora vamos a casa esperar que se desinche depois temos que fazer um par de estudios e aí determinar quando operamos sabe que foi uma jugada foi sentiu muita dor na hora mas depois passou a noite ali tranquilo estou traduzindo aqui na medida do possível porque ele fala bem rápido depois ele passou a noite tranquilo agora vai para casa descansar você está sem dor agora está se recuperando foi muito impactante todo o mundo do futebol mobilizado intentando acompanharte não sei quem te habrá chamado quem te habrá escrito um mensaje que te sorprendiu nas últimas horas se queres agradecer neste momento recebeu várias mensagens o Marcelo mandou uma mensagem para ele ele disse que foi um azar não teve a menor intenção agradecer a toda a gente que me ha escrito se han preocupado um montão tenho um montão de mensagens ocupei a bateria do telefone que tinha para falar com a família e bueno por isso já le voy a contestar no transcurso do tempo para o resto da gente já has passado por este tipo de lesiones não esta particular mas sem o tobillo has vuelto te sentís motivado sentís que vas a poder transitar todo este tempo de boa maneira para volver sim totalmente é tempo não mais tenha paciência já me ha passado não só de rodillas mas outras lesiones e bueno é questão de tempo quando quiser acordar vou estar na cancha de novo é assim falou que tem que ter paciência agora esperar daqui a pouco ele vai estar em campo de novo o que eu fiquei assim um pouco aliviado é que se parece ele parece na medida do possível estar bem ter reagido difícil dizer isso mas reagido positivamente ao que aconteceu ele não está com um semblante assim tão abatido ele compreendeu que foi um acidente de trabalho que agora vai ter que ter paciência para se recuperar e voltar a campo assim que possível então o semblante dele até me surpreendeu e que bom por isso Marcelo disse que iria mandar cositas ao Real Madrid e nos enteramos por aí vamos ver vamos ver me mandou um mensagem pedindo desculpas se sentia mal me entere que me estava buscando no vestuário e nada são gestos que demonstram como é como persona e eu o admiro como jogador e também como persona agora e se lo hice saber também e nada nada que reprocharle a ele que se quede tranquilo e se lo dije também e nada se lo digo agora também publicamente ele falou que o Marcelo foi lá no vestiário na informação que eu trouxe mais cedo que o Check Sports tinha publicado ontem ainda ontem depois do jogo o Marcelo foi lá procurou saber mandou mensagem ele falou que admira agora muito mais o Marcelo já admirava como jogador admira muito mais agora como um ser humano disse que para ele ficar tranquilo que foi um acidente e obviamente ele não teve intenção estive o Torrent também e César que te disse o capitão sei que subiu um ratito a saludarte a última hora sim estavam todos os chicos que puderam venir e vindo em nome do grupo e bueno me faziam saber o acompanhamento que iam estar e nada disse chegar meu agradecimento também e essas coisas são lindas que te dão mais força para afrontar isso que vem que é bom não vai ser fácil agradecer os companheiros que foram lá alguns companheiros do time que foram lá representar a equipe e que tudo muito bonito as mensagens que ele vem recebendo isso dá força também para se recuperar também a gente do Bicho que por redes sociais muitos mensagens de apoio com muito amor sim a gente do Bicho gente do Fluminense também gente de todo o mundo a verdade que se han solidarizado com isso uma jogada desafortunada mas a verdade que me tocou a mim passar e prefiro passar a ajudante que algum companheiro e o tema é assim e agora tem que afrontá-lo da melhor maneira e passo a passo com o que venha Milito disse que te quer dedicar a clasificação allá no Maracanã pensando em você esse partido de volta contra Fluminense me dijo me mandou um mensagem dentro de todos os mensagens que eu posso responder falei com ele também e me dijo isso estava muito doido e também está motivado porque me vão usar também para ir com toda a classificação bem-vindos ele falou com o Milito que é o técnico do Argentino Júnior está todo mundo muito motivado para buscar a classificação aqui no Maracanã e é claro que isso vai ser um fator motivacional para o Argentino Júnior tentar conquistar a vaga aqui para oferecer ao Sanches obviamente isso não decide nada mas é um fator que certamente vai servir como algo motivacional para o Argentino Júnior nesse jogo de volta enfim mais uma vez tomara que o Sanches tenha uma recuperação plena que ele consiga se recuperar bem e ter calma tranquilidade para voltar a jogar o futebol o quanto antes que é o mais importante agora de fato eu vi uma um médico deu uma entrevista falando sobre essa situação essa lesão dele o médico do Argentino Júnior o Alejandro Rocorini ele disse que o tempo de recuperação vai ser em torno de 10 a 12 meses e ele disse em entrevista a Tic Sports que em 23 anos de medicina nunca viu uma lesão assim e um outro médico tem 40 anos de profissão isso é a mesma coisa é quase uma separação do fêmur e da fíbula meu Deus do céu que loucura uma ruptura do ligamento cruzado anterior e posterior e tem que ver como estão os meniscos foi o que disse o médico do foi o que disse o médico do Argentino Júnior e para fechar aqui uma informação sobre o André ontem saiu uma informação lá na Inglaterra de que o Liverpool entrou na jogada já fez uma primeira sondagem e pretende fazer uma proposta pelo André em breve essa proposta pode superar a casa de 20 milhões de euros eu recebi uma informação de que o Fluminense inclusive já está se preparando para receber essa proposta reforçando que já há alinhado com o jogador há muito tempo com o staff dele que o André não sai até o final desta temporada só que algo pode ser feito em relação a Libertadores por exemplo se o Liverpool chegar com uma proposta muito alta agora e o André aceitar essa proposta e quiser ir para o Liverpool afinal a gente está falando do Liverpool não é qualquer clube poderia ser colocada uma cláusula após a disputa da Libertadores por exemplo acho que é uma possibilidade o clube compra não tem que esperar necessariamente até o final do ano aí vai depender também do desempenho do Fluminense na Libertadores então onde o Fluminense vai chegar e aí a negociação ou consequência ser sacramentada depois o André deixar o Fluminense fora isso o Fluminense não admite a diretoria não admite negociar para liberar o André de imediato isso é uma coisa que a gente já sabe então internamente o clube se prepara para receber uma proposta do Liverpool e depois que essa proposta chegar se ela realmente chegar aí as negociações vão ter que caminhar nesse sentido para que o Liverpool ou qualquer outro clube interessado no André atenda a esses requisitos que o Tricolor vai determinar para negociar o jogador nesta janela de transferências a partir do momento que o Jorge Mendes entrou na jogada no circuito é óbvio que ele vai oferecer o André para grandes clubes na Inglaterra e o Liverpool é um deles ele tem muita entrada lá então não foi por acaso essa entrada do Jorge Mendes isso aí já é um primeiro reflexo da presença dele nessa nesse nesse ciclo aí de negociações que podem culminar com a saída do André do Fluminense então é bom a gente ficar atento muito em breve ao que tu lhe indica vai chegar uma proposta oficial para que o André deixe o Fluminense o quanto antes resta saber exatamente quando beleza galera deixe seu like aí se inscreva no canal muito importante seu comentário compartilhar os vídeos aqui do canal do Alessa conto sempre com vocês tamo junto